Olá, muito boa noite. O nosso convidado de hoje é conhecido por sua luta em favor dos marginalizados e também dos direitos humanos. Ingressou na Ordem Franciscana em 1959, onde permaneceu por mais de 30 anos. Teólogo e filósofo por formação, esteve presente no início da reflexão e das teses que formataram a chamada Teologia da Libertação. Considerado um dos principais expoentes desse ideal de igreja, em 1984 ele foi condenado pela Inquisição da Igreja Católica, hoje conhecida como Congregação para a Doutrina da Fé. Mesmo que a punição tenha sido revogada anos depois, o religioso renunciou suas funções como padre e passou a atuar como leigo, mantendo os mesmos ideais. Estamos frente a frente com o teólogo e escritor Leonardo Boff. Ele é autor de mais de 60 livros nas áreas de Teologia, Ecologia e Espiritualidade. E para entrevistá-lo convidamos Paulo de Tarso Ricordi, jornalista e cientista político, Afonso Ritter, apresentador da rádio Band AM, comentarista da TV Bandeirantes e colunista do Jornal do Comércio, e Cristine Galiza, repórter da RBS TV. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com o reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Professor Boff, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite. É um prazer participar desse Frente a Frente. Como eu falei na abertura, o senhor foi condenado pela Inquisição da Igreja Católica, numa época em que quem comandava, quem era prefeito da congregação era Joseph Ratzinger, o atual Papa Emérito Bento XVI. À época, quais foram os argumentos do Vaticano para lhe punir? Bom, é uma coisa curiosa porque eu fui condenado por um amigo meu. Então eu digo, olha, é um amigo desleal, porque amigo não condena amigo. Foi professor seu, não é? Ele acompanhou a minha tese, publicou a minha tese, trabalhamos juntos na revista Concilium, e acabamos ficando amigos de teologia. Mas ele, de simples teólogo, foi alçado diretamente a cardeal. Eu fiquei embaixo, de teólogo, e levado para Roma para presidir essa congregação, que na verdade é a ex-Inquisição, mas conserva os métodos da Inquisição. Então, o objeto da condenação foi um livro chamado Igreja, Carisma e Poder. Vocês não podem ler porque é proibido até hoje. Mas eu republiquei com as atas todas do debate. O objetivo meu era o seguinte, a igreja na América Latina do Brasil prega a libertação, apoia os movimentos sociais, faz a opção pelos pobres, mas em função da sociedade. Essa igreja, para dentro das suas relações, tem que ser também um espaço de liberdade. Ela tem que libertar a forma como trata as mulheres, tornando-as invisíveis, os leigos, que são a grande maioria na marginalidade, tudo centrado em poucas mãos, o poder sagrado. Então, a igreja prega a libertação, mas são outros que libertam. E ela tem que ser um instrumento de libertação. Então, o argumento, assim, lógico, formulado em forma teológica, não agradou o Vaticano. E o Ratzky me disse, você tem um discurso dos protestantes, você é um luterano. Para mim é uma honra. Vocês não aprenderam até hoje ainda a lição de Lutero, que tentou libertar a igreja, entregando o evangelho, e o evangelho como norma fundamental, e não as leis canônicas. Então, o objeto era esse. Teologia da libertação e igreja. E fui condenado em função disso, com silêncio obsequioso, eles chamam, isso é tudo eufemístico. Você não pode falar, não pode escrever, não pode dar aula, não pode dar entrevistas. Pode dar entrevista. Manda para a CNBB, ela faz a censura, manda o meu provincial, ela faz a censura, e daí entrega ao jornalista. O jornalismo não funciona assim. Demora três semanas. Então, mas é a maneira como eles tolham. E assim foi. Mas quando Dom Paulo Evaristo, que foi meu professor, se encontrou com o Papa e disse, Santidade, o senhor se comportou como os militares brasileiros, o senhor cortou a língua do meu aluno. Eu como os militares, absolutamente. Mas foi, ele está em silêncio obsequioso. Liberta esse homem, eu não quero ser como os militares. Mas, aí depois de onze meses, eu pude voltar a falar, porque o silêncio era indefinido. Os militares para sempre. Professor, a situação de lá para cá mudou muito. Eu estou me referindo mais ao atual Papa. Porque, pelo que eu percebi, pelo que eu li, não havia, digamos assim, grandes divergências de ordem teológica. Muito mais de ordem disciplinar. Não sei se eu posso fazer uma distinção tão forte assim. De qualquer maneira, mudou muito isso. Quer dizer, todo esse espírito novo que surgiu na igreja, jamais se imaginaria que pudesse se repetir. É, eu acho que mudou mesmo. Nós viemos de um longo e tenebroso inverno, de dois papas conservadores, que imaginavam a igreja como um castelo fechado, cercado pelas ondas da modernidade, contra a qual eles se defendiam. E chega um Papa que traz uma primavera. Diz, a igreja não é um castelo, a igreja é uma casa de portas abertas. Quem está dentro para sair e os quem está fora para entrarem sem nenhuma vigilância, sem pagar pedágio, imoral e doutrina. Porque a igreja, é como diz Jesus, se alguém vem a mim, eu não mando ir embora. Então, houve uma revolução extraordinária na atmosfera da igreja, liberdade. E ele declarou duas vezes, eu não vou condenar ninguém, não vou se comungar ninguém. Porque entre um dogma e um pobre, você tem que servir ao pobre, e não ao dogma. Desculpe, eu tenho o preste. E tem risco de voltar à situação anterior? Só se matarem o Papa. Porque na história da igreja, na história da igreja, tem uma série de papas. Mas entre o ano 900 e 1100, todos foram decapitados, mortos, assassinados, jogados no rio Tibre. Nenhum Papa sobreviveu. Mas também era uma vergonha, tinha Papa eleito com 16 anos, fazia todas as bagunças possíveis de um jovem. Então, hoje já não é mais isso. Eu acho que é difícil. E ele, como, ele é franciscano no trato, cheio de ternura, bondade, misericórdia. Mas na estratégia, é um jesuíta. O jesuíta é o homem da modernidade, da razão, do projeto, e tem a mão firme. Então, eu acho que ele vai fazer grandes reformas, e ele foi hábil em começar a reforma do papado, por ele mesmo. E depois da cúria. Então, ele se despojou de todos os títulos de poder. Não se considera Papa, Bispo de Roma. Não se considera chefe de Estado do Vaticano. Mandou retirar para si o passaporte argentino, para dizer, eu sou argentino, não sou chefe de Estado. Então, os hábitos dele mostram que ele tem outra visão da igreja e do mundo, e não sem razão. Ele não é filho da velha cristandade europeia. Ele é filho da marginalidade, do fim do mundo, de igrejas que vêm daqui de baixo, com outra experiência, outra visão, e transportou isso para o centro do cristianismo. Para mim, é uma grande revolução. Do centro para a periferia, da periferia para o centro. Professor, aproveitando esse ensejo, que reformas tão necessárias que o senhor vê como imprescindíveis na igreja, o senhor acha que o Papa Francisco vai conseguir fazer? Bom, a primeira que ele fez foi sanear o Banco Vaticano, porque era penetrado pela máfia e por cardeais corruptos. E ele aí desmontou daquela máfia. Segundo, os escândalos sexuais dentro da cúria. Homossexuais, casas de prostituição. E quando o Papa Bento XVI soube desses escândalos, quase desmaiou. E os vizinhos dele. Isso nunca... Aliás, sempre havia na igreja, mas sempre era encoberto. E esse aí está fazendo a limpeza. Transferindo as pessoas, depondo. Que é mais o lado interno. E agora vem o lado mais institucional. E aí ele reuniu oito cardeais experimentados. E disse que não quer governar de forma monárquica. Sozinho. Ele quer governar de forma colegial. Ouvindo representantes de vários continentes. E aí fazendo uma igreja realmente adequada à fase nova da humanidade, que é a fase da planetização. Senão ela fica uma igreja ocidental, que mais e mais é acidental. Isolada também, muitas vezes. Isolada. O senhor acha que ele vai conseguir se reaproximar desses fiéis, que muitas vezes acabaram abandonando a igreja católica, por não se identificar com esse discurso, muitas vezes, né? O discurso mais tradicional da igreja? Um paradigma é a Alemanha. Porque na Alemanha, centenas, que lá são duas religiões, igrejas oficiais. A evangélica e a católica. E você paga o imposto, oito por cento, que é tirado o teu salário. Então muitos jovens iam lá, diziam, não quero mais pagar imposto, saiam da igreja. E muitos estão voltando. Muitos. Você não conhece Papa, eu me sinto cristão. E a mesma coisa na França, em todas as partes. Mesmo no Brasil, tantos conhecidos mesmo que tinham se afastado. E não. Agora eu me professo católico, apostólico, franciscano, do Papa Francisco. E não romano. Então eu acho que ele está criando uma atmosfera de bem-querença, onde a igreja parece como lar espiritual. E não como um pesadelo que assusta os cristãos. E isso eu acho que é o que deve ser a igreja. Um lugar espiritual, onde todos possam sentir-se irmãos e irmãs, onde a religião não é um superego castrador, mas é um reforço para a sua humanização. Professor, nós vimos este, a nossa geração viveu isto lá no Conselho Vaticano II, João XXIII, uma efervescência no mundo inteiro, em todos os sentidos, cultural, político, social e efervescência teológica. E depois tivemos uma direitização do mundo, e junto isso a igreja. O fato de Francisco ser indicado o Papa, ele tem a ver com essa conjuntura mundial? Isto é uma nova direitização, pode também arrastar a igreja para uma volta conservadora? É, o Conselho, como você disse, fez uma revolução na igreja, mas não na Cúria. A Cúria tem mais de 1.500 anos, é uma alta burocracia, houve estudos minuciosos de como funciona a Cúria, e dizem que talvez nenhuma instituição mundial é tão efetiva, tão fechada como a Cúria Romana. Então a Cúria Romana não aceitou o Vaticano II, e ela foi frustrando todas as medidas, até que conseguiu eleger um Papa da linha deles, que é João Paulo II, repetir o mais radical ainda, que é o Bento XVI, e aí bloquearam a igreja. Agora, vem um que escolhe o nome que não é o nome, é um projeto novo de igreja e de mundo, Francisco. Que é a pobreza, humildade, despojamento, amigo da natureza, aberto a todo mundo. E se chama Francisco. E eu mesmo escrevi um livrinho, Francisco de Roma e Francisco de Assis, comparando os dois. Apesar de ser argentino? É, é o que nós... Mas a gente tem equilíbrio, mas ele é argentino, mas Deus é brasileiro. Então a gente... Ele também criou-se por dentro do espírito, até pela faixa etária dele também, pelo espírito da teologia da libertação, a partir dos anos 70. É, ele, curiosamente, na Argentina houve uma tendência, porque ele se confessa peronista da linha justicialista. Quando a presidente Michele Cristina, Cristina Cristina, cumprimentou o Papa na sua coroação, ela disse, finalmente um Papa argentino. Ele disse, não, finalmente um Papa peronista. Porque eu sou peronista da linha justicialista, justiça social. Então ele vem desse caldo cultural. E na Argentina a teologia da libertação não aparecia com esse nome para escapar da repressão terrível dos militares. Era a teologia da cultura popular ou teologia do povo. E aí ninguém podia ser contra. Mas era essa a teologia da libertação, que pregava a centralidade dos pobres, evitava falar de luta de classes, dizia culturas oprimidas, culturas opressoras. E ele, o professor dele, que está vivo ainda, Juan Carlos Canone, diz que Bergoglio, porque Bergoglio é uma vocação adulta, entrou já adulto, formado em química, entusiasmado com essa teologia, e já ali decidiu viver o espírito dessa teologia e frequentar as favelas. E levou pela vida inteira e viveu de uma forma surpreendente. Um cardeal vive no seu palácio. Ele vive num apartamentozinho, não usa carro, usa ônibus, metrô, cozinhava sua comida e era o homem do povo.